É dito que o cantor era sedutor encrenqueiro, assim foi a vida de Frank Sinatra que faleceu há mais de 25 anos de um ataque cardíaco. Frank Sinatra foi marcante por sua voz, ele gravou seu primeiro disco em 13 de julho de 1939 e em 1942 ele se tornou uma estrela. Em sua vida de cantor gravou mais de 100 discos com dezenas de sucessos, mas apesar de sua fama sua carreira teve altos e baixos. Durante os quais direcionou sua atividade para a indústria cinematográfica, isso rendeu ao cantor o Oscar de 1953 por A Um Passo da Eternidade. Nos palcos até os 75 anos sozinho ou acompanhado, a voz encantou multidões nos Estados Unidos no resto da América e na Europa. Frank Sinatra foi um homem de múltiplas mulheres. Sinatra teve múltiplas conquistas e foi casado com Nancy Barbato, com quem ele teve 3 filhos. Depois ele casou com Ava Gardner e o relacionamento durou de 1951 a 1957. Depois disso ele se casou com Mia Farrell de 1966 a 1968 e Bárbara Marx a partir de 1976. Em 1965, quando cresciam os rumores sobre seu casamento com Mia Farrell, Sinatra regressa a Nova York com a atriz 30 anos mais jovem que ele a bordo de seu luxuoso iate. Perseguido por um enxame de jornalistas e botes, a chegada de Frank Sinatra e de sua bela sereia dividiu a capa de todos os jornais com a derrubada de um caça americano por um míssil soviético perto de Hanoi. Sinatra vivia à sombra da máfia. Ele era filho de imigrantes italianos e nasceu em 12 de dezembro de 1915 em Nova Jersey. Ele sempre negou ter relações com a máfia, inclusive diante dos juízes. Em 1981, pede que lhe deixem dirigir um cassino em Las Vegas, o que ele era proibido de fazer desde 1963 por ter ajudado Salvatore Momo de Ancana, importante membro do crime organizado. Na carreira do menino, Frank Sinatra foi marcada por brigas. Em 1960, um guarda o acusou de agressão. Sinatra, que cantava então em um banquete a favor de uma obra de caridade, teve uma discussão acalorada com um ator chamado John Wayne e saiu do cabaré de mau humor. Quatro anos depois, os fotógrafos franceses publicaram um comunicado por sua visita à França. Paris não é Chicago e não queremos que Sinatra faça seu papel de durão ou de gangster sedutor, tomando os jornalistas como alvo. Finalmente chegamos em 1998, quando a voz de Frank Sinatra se calou. Em 14 de maio de 1998, Frank Sinatra morreu em Los Angeles aos 82 anos. O cantor já tinha parado de fazer shows desde 1995, quando estava com sua saúde debilitada. Seu corpo está sebutado no Desert Memorial Park, na Califórnia. Ele deixou a viúva Barbara Sinatra e os três filhos. Francis Albert Sinatra, ou apenas Frank Sinatra, é considerado dono de uma das melhores vozes de todos os tempos. O que lhe rendeu o apelido de The Voice, ou A Voice em português. Com certeza ele é mais um dos imortais da história da música que vive através de sua obra. Ray Charles nasceu em 23 de setembro de 1930. Ele foi um pioneiro e cantor da música Soul, que ajudou a definir o seu formato ainda no final dos anos 50. Ray Charles nasceu em uma família humilde. A mãe, Aretha Williams, trabalhava numa serraria. E o pai, Bailey Robson, era reparador de ferrofia e fazia biscates para aumentar a renda doméstica. Ray Charles ficou cego aos 7 anos de idade. Ele nunca soube porque perdeu sua visão. Há versões que dizem que a causa foi glaucoma. Mas outras afirmam que foi uma infecção não tratada. O artista estudou em uma escola para cegos e surdos da Flórida. Onde aprendeu a compor e a tocar vários instrumentos musicais. Entre eles, o piano. Nesse período, Charles perdeu sua mãe e o pai. No final dos anos 40, Ray Charles começou a carreira tocando piano e cantando em grupos de música gospel. Influenciado por Nat King Cole, trocou a música evangélica por baladas populares. Embora ele sempre estivesse ligado ao Soul, ele não se ateve a nenhum gênero musical negro específico e gravou baladas românticas chorosas. Ray Charles foi eleito pela revista Rolling Stones como o décimo maior artista da música de todos os tempos dos Estados Unidos. Ele foi casado duas vezes e é tido como um notório conquistador. Ray Charles foi pai de 12 filhos com 7 mulheres diferentes. Ray Charles morreu aos 73 anos de idade em sua casa de Beverly Hills, vítima de uma doença no fígado. Pouco antes de morrer, em 2004, ele doou 1 milhão de dólares a cada um de seus filhos. Segundo o empresário do cantor, ele morreu cercado de amigos e parentes em Los Angeles. É dito que pouco antes de morrer, complicações depois de uma cirurgia nos quadris fizeram com que ele cancelasse show em Nova York. Apesar da saúde debilitada pouco antes de morrer, ele trabalhou em um CD de dueto com cantores como Elton John e Nora Jones. Ray Charles, que ganhou 12 prêmios Grammy em toda sua carreira, fez seu show número 10 mil em 23 de maio de 2004 em Los Angeles. Numa de suas últimas aparições públicas pouco antes desse show, o cantor estava em uma cadeira de rodas. Ray Charles compareceu à cerimônia em que o complexo de estúdios que ele tinha construído em 1964 em Los Angeles foi transformado em um monumento histórico. Na ocasião, ele disse que se sentia fraco, mas afirmou que ia melhorar. Mas você já conhecia um pouco sobre a história de Ray Charles? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.